Num laço de amor com você, um laço de amor para você. A Mr. Dan Sauer, num laço de amor com a literatura brasileira. Então, as duas condições básicas para que você entre para a academia são essas. Ou você é um escritor de renome incontestável, ou então você é, de alguma forma, um notável na vida pública brasileira. O talento do escritor conta muito? Não, conta, porque senão ele não haverá de se firmar como um escritor de reconhecimento incontestável. É pela grande quantidade de livros editados, publicados ou não? Ou porque comenta-se que quem escreve um ou dois livros já pode se escrever? Não, pelo estatuto. O que reza o estatuto? Para conceder a candidatura a alguém. Que ele seja um brasileiro nato e que tenha escrito uma obra de valor cultural reconhecido. Então, você tendo escrito um livro, mas que seja de valor literário ou cultural reconhecido, você está apto a concorrer a uma vaga na academia. Do ponto de vista literário, por exemplo, o Raimundo Fauro escreveu dois livros muito importantes, que é aquele livro sobre o Machado.